Olá, queridos alunos, eu sou a professora Roberta e estou com saudade, mas neste momento é necessário que todos estejam em casa para que possamos logo voltar à nossa rotina. Estou aqui hoje para continuarmos nossos estudos. Hoje nossa aula é de língua portuguesa do capítulo 3, entre nomes e brinquedos. Você pode acompanhar pelo seu livro impresso ou então pelo livro online que está na plataforma do SAIS. Vamos lá? Vamos abrir o livro nas páginas 48 e 49. Agora ouça a leitura do poema que está na 49. Infância. Aninha pula amarelinha, Henrique brinca de pique, Marília de mãe e filha, Marcelo é o rei do castelo, Mariazinha sua rainha, Carola brinca de bola, Renato de gato e rato, João de polícia e ladrão, Joaquim anda de patins, Tieta de bicicleta e Janete de patinete. Lucinha, eu estou sozinha, você quer brincar comigo? Este poema foi escrito por Sônia Miranda. Vamos voltar à página 48 e ligar os nomes das crianças aos nomes das brincadeiras. É só lembrar do poema. Marcelo, brinca de que? Marcelo brinca de bola, de castelo ou amarelinha? Vamos ligar? E Aninha, de que ela brinca? E Carola, de bola, castelo ou amarelinha? Agora é hora de conversar, trocar ideias. Vamos para a página 50. Já virou? Quais brincadeiras do poema você conhece? Fale para quem está do seu lado. Com qual criança do poema você mais gostaria de brincar? E a brincadeira que vocês e seus colegas mais gostam, qual é? Agora olhe para a fotografia que aparece. Olha para esse menino. O que ele está fazendo? Crianças devem realizar esta atividade? O que você acha que as crianças devem fazer? Vamos para a página 51. É hora de entender o texto. Observem a capa do livro de onde foi retirado o poema Infância e faça o que se pede. Para Boi dormir. Esse é o título do poema. Foi escrito por Sônia Miranda e o ilustrador foi Ziraldo. Faça um traço embaixo do título do texto. Volta lá na capa, procura o título e faz um traço embaixo. Já fez? Agora na letra B. Copie o sobrenome da autora. Olha lá o nome dela. Sônia Miranda. Não é o nome, é o sobrenome. Copiou? Agora volta lá para a imagem. Olha para o Boi. Que letra que aparece entre os chifres dele? Vê qual é a letra e copia no retângulo. Na capa do livro, a letra que você copiou indica que o Boi está comendo ou dormindo. Se você acha que ele está comendo, faz um x na primeira bolinha. Se você acha que ele está dormindo, faz um x na segunda bolinha. Vamos virar na página 52 e continuar. Número 2. O nome do poema é Infância, porque fala sobre crianças que brincam ou crianças que trabalham. Marca um x na resposta que você acha que é certa. Número 3. Observe a fotografia. Se a criança que aparece na imagem fosse uma das crianças do poema, quem ela seria? Escute o trecho do poema para saber. Olha o poema. Aninha. Pula Amarelinha. Henrique. Brinca de pique. Marília. De mãe e filha. Quem seria a menina? Escreva o nome de quem você acha que é dentro do retângulo. No número 4, vamos ligar o nome das crianças ao nome da brincadeira, que ela brinca no poema. Vamos tentar fazer sem olhar, só lembrando. É só lembrar do final de cada palavra. Eles precisam rimar. Vamos lembrar que para rimar, a palavra precisa ter o som final igual. Vamos ver um exemplo? Gato rima com pato. Gato e pato, eles têm o som final igual. Vamos começar? Vou falar os nomes dos brinquedos ou brincadeiras primeiro e depois o nome das crianças. Os brinquedos e brincadeiras são castelo, bola, patinete, amarelinha e bicicleta. Agora eu vou falar o nome da criança e você vai ligar ao brinquedo ou brincadeira. Para ajudar, pode olhar na imagem. Aninha, rima com o quê? E Marcelo? Carola, Tieta e Janete. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Vamos continuar estudando. Teremos mais vídeos. Beijinhos em todos. Tchau! Tchau!